É a noite branca, só o boneco de neve Vai, 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 vai Quando as teus noves tocarem as minhas Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou estar em ti Que me deras tanto lugar Já a paz Que a mãe mandou-te por entre tantos presentes a perto Há um apagado que é para ti Em um minuto vamos esperar Nesta noite branca Eu sou o boneco de neve 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 Agora é que vão ser elas Olha esse braço aí em cima, pessoal voar Eu sou o boneco de neve Eu sou o boneco de neve de neve Eu sou-te e o banco de neve Eu sou o boneco de neve Perdoa se eu te quero mudar Eu vou te todos me perdiçar Perdoa se eu penso nas mães Que meus olhos sempre são Perdoa este meu desejo Perdoa-te por você dar um beijo Suja minha vida, ou eu morreu O rei do teu planeta, Marte e teu amor Se for poeta, mal entendido Se ele nem pegou a seta, ficou de tal Seguei um segredo e não me deixou Mas o outro mas cá me escreveu a minha porção E para me querer ser o bem chamado Perdoa se eu penso demais Ter aos olhos a missão Perdoa se eu te quero mudar Eu vou te todos me perdiçar Perdoa se eu penso demais Ter aos olhos a missão Perdoa este meu desejo Perdoa-te por você dar um beijo Perdoa? Perdoa-te por você dá um beijo Perdoa-te por você acerri rico